O Peão de Boiadeiro Essa história é antiga, sei quem mata, tô na unha Qual é de Mariazinha, sua amada do sertão Ele chorou de saudade, eita dor de uma paixão O amor que você chora, o amor que você tem O amor que tem história, não se troca por ninguém Chifrada de boi não dói, quando a solidão maltrata Peão chora, peão roi, se o chifre é da amada Ele chorou por ti, ele chorou por ti Por ti chorou, chorou por ti, por ti chorou Ele chorou por ti, ele chorou por ti Por ti chorou, chorou por ti, por ti chorou Quem tem medo de boi no pasto, no açougue ele é valente Peão chora, mas não sente Chifrada de boi não dói, mas da amada quem não sente O peão de boiadeiro, corajoso e campeão Contemboi, bravo e ligeiro, só quer ser o garanhão Diz ter mulheres bonitas e não chora por nenhuma Essa história é antiga, sei quem mata, tô na unha Qual é de Mariazinha, sua amada do sertão Ele chorou de saudade, eita, de uma paixão O amor que você chora, o amor que você tem O amor que tem história, não se troca por ninguém Chifrada de boi não dói, quando a solidão maltrata Peão chora, peão roi, se o chifre é da amada Ele chorou, pute, ele chorou, pute, forte, chora, chora, pute, forte, chorou Ele chorou, pute, ele chorou, pute, forte, chora, chora, pute, forte, chorou O amor que você chora, o amor que você tem O amor que tem história, não se troca por ninguém Chifrada de boi não dói, quando a solidão maltrata Peão chora, peão roi, se o chifre é da amada O amor que você chora, o amor que você tem O amor que tem história, não se troca por ninguém